Tá quanto a gasolina? Tá abaixo, R$5,20 Rapaz, tá difícil né? Tá ouvindo muito isso né? Tá ouvindo muito isso Vamos botar R$50,00 É, pra aproveitar a promoção Aproveitar a promoção aí, top Lança a promoção zona aí dos brasileiros Muito boa essa oferta Nossa, que oferta especial Mas aqui tá menos pior Eu acho que lá pro nordeste Deve tá uns R$8,00 R$6,80 R$6,80, então tá sim Lá deve tá uns R$7,00 a R$8,00 No mínimo, porque É Pois é, ah então, pois é Porque eu abasteci lá Quando eu vim de moto com a outra moto Eu lembro que eu paguei R$6,20 Isso em Setembro Eu paguei R$6,20 lá Então agora 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 eu não sei quanto que tá Deve tá uns... Hum... É... 5h19, na Granja Julieta Posto Shell Vamos por aí ''V 너무Mor elected'' Você achou muito Algri Então... Tchau, tchau.